Pra começar, eu não sei nem como começar esse vídeo pra vocês. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, nunca fiz vídeo sério. Na verdade, eu nunca achei que eu ia precisar fazer um vídeo sério. Mas eu acabei de receber uma notícia que me deixou muito triste. Eu queria conversar um negócio com vocês. Então roda a vinheta. Bom, gente, como vocês viram aí pelo título, eu vou falar pra vocês da morte do Avic, que eu acabei de receber essa notícia. Pra você que não conhece, a Avic é um DJ. Ele nasceu na Suécia em 1989 e faleceu no dia 20 de abril de 2018. Pra você que não sabe, ele tem músicas muito famosas, como por exemplo Wake Me Up, Hey Brother, The Night, Waiting For Love, Test The Feeling. Enfim, ele tem várias músicas de sucesso. Ele é como se fosse um aloque da vida. E eu decidi esse vídeo pra falar dele pelo simples motivo de que ele marcou muito minha vida em vários pontos. No sentido de que, por exemplo, na minha aula de música, que pra você que não sabe, eu fiz aula de música durante uns 5 anos, A música final pra eu concluir o meu curso foi uma música dele que eu tive que tocar, a música Wake Me Up, que eu acho que é a mais famosa dele. Quando eu fui no Hopi Hari pela primeira vez, a música que eu tava tocando era a música Hey Brother, então ele também me remete a várias lembranças. A música Hey Brother também tava tocando no último dia de aula da minha escola, no nono ano, que foi meio como se fosse uma despedida, porque várias pessoas foram embora. Então essa música também me remete a uma memória muito boa de uns anos atrás na escola. Sem contar que eu sempre fui muito fã das músicas dele. Pra você que não sabe, o estilo de música que eu mais gosto hoje em dia é o estilo eletrônico. Electro, house, vários tipos de eletrônica. E foi ele que meio que me apresentou esse tipo de música. Porque antes eu não tinha interesse nenhum, eu achava que música eletrônica era só barulho. E parece que nas músicas dele eu conseguia encontrar verdade, sabe? Parecia que ele fazia um negócio com amor, e você conseguia sentir que ele fazia um negócio bem feito, sabe? O Avid já tinha vários problemas com bebida, com drogas, ele tinha um problema muito sério no pâncreas, teve crises depressivas, ele já tava um tempo afastado dos shows, ele não fazia show ao vivo. E ainda não se sabe ao certo a morte dele, se ele morreu por overdose ou qualquer coisa. Mas eu, minha sincera opinião, eu acho que se todos esses problemas que ele tinha com drogas, bebidas, não mataram ele, ajudou bastante. Por que eu tô falando isso? Se a gente for olhar pelo passado de artistas que já morreram por causa disso, como a M. Winehouse, o Chorão, entre vários outros artistas que foram encontrados mortos por causa de droga, faz a gente parar pra pensar o que a fama faz com uma pessoa, sabe? Como uma pessoa tem que ter a cabeça muito forte pra poder aguentar a pressão que é, você meio que ter uma relevância, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, o cara ele tinha tudo. Meu, a música da Coca-Cola das Olimpíadas de 2016 era dele. As músicas dele são muito famosas. Então assim, ele tinha praticamente tudo. Então por que ele tinha problema com drogas, com bebidas? Eu acho que se você pega muita relevância, você começa a ficar muito famoso, começa a vir uma pressão muito grande. No sentido de que, por exemplo, você tenta cada vez mais melhorar, cada vez mais trazer um conteúdo melhor pras pessoas. E meio que das duas uma. Ou você fica com a cabeça no lugar e consegue fazer tudo que tem que fazer, ou você acaba desabando, que eu acho que foi o caso dele. E o pior de tudo é que parece que todo mundo tá cagando, sabe? Todo mundo só sabe falar, Nossa, ele tá com problemas com drogas, ele tem problema com bebida, fulano tá com problemas de depressão. Mas ninguém estende a mão pra ajudar, sabe? Acho que a maioria das pessoas que tentam ajudar estendem uma mão e ao mesmo tempo estão com a faca na outra, sabe? Porque eu, por exemplo, eu não sou um canal grande. Eu não sou uma pessoa famosa, nem influenciadora. Nem de longe. Mas às vezes eu entro em umas crises aqui em casa também, que eu fico doido. No sentido de que, por exemplo, eu penso, Meu Deus, eu não tenho nada pra gravar. Será que o pessoal tá gostando do vídeo que eu tô fazendo? Será que o pessoal que comentou que gostou do vídeo passado vai gostar desse vídeo agora que eu tô colocando? Eu já me sinto super pressionado pelo conteúdo que eu trago aqui no canal. E eu tenho o quê? 200 inscritos. Imagina ele, que é um cantor que tem milhões de fãs, tem uma legião pelo mundo inteiro que escuta as músicas dele, que estão sempre comentando nas redes sociais, sempre falando sobre ele. Eu acho que a pessoa fica doida. Eu sei que é meio clichê bater nessa tecla de novo, mas esse negócio da depressão é um negócio muito sério, gente. Tem tanta gente aí que a gente acha que tá tão bem, que tá sorrindo, feliz, e de repente, puff, morreu. E a gente pensa, Nossa, mas morreu do nada? Ou tentou se matar? Por quê? Eu acho que hoje em dia a gente tá ignorando muito os problemas das pessoas, sabe? Eu tô tirando pelo Avic, porque ele morreu recentemente. Mas eu mesmo tenho amigos, já tive amigos que têm depressão, tenho amigos que têm depressão, e a gente não faz nada. A gente olha o problema da pessoa, olha no olho dela, e pergunta o que ela tem, ela fala que não tá bem, e às vezes você só dá uma palavra de conforto e acabou, esqueceu. Você não procura ajudar de verdade e tentar entender, sabe? Eu fiquei muito triste com essa notícia de verdade, porque ele me marcou muito na minha vida em vários sentidos. Várias vezes quando eu tô triste também na bad, eu coloco uma música dele pra escutar. Como eu já disse pra vocês, a minha música de conclusão do meu curso de música foi da música Wake Me Up dele também, que é uma das mais famosas. E cara, é isso, sabe? A gente tem que abrir o olho pro que as pessoas tão passando. Eu não sei se ele morreu por causa de drogas, bebidas, essas coisas. Sei lá, alguém pode ter matado ele de repente, não sei. Porque ele foi encontrado morto. A família não quer se pronunciar, eles querem que respeitem o espaço deles, então eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente descobrir como de fato ele morreu. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que esse negócio da bebida e das drogas influenciaram e muito. Não precisa ser famoso, não precisa ter uma relevância pra você passar por isso. Às vezes você que tá assistindo esse meu vídeo, tá passando por alguma coisa e não quer falar, sabe? Mas cara, eu acho muito importante você falar. Se você tá passando por alguma coisa, alguma pressão, por mais que não pareça nada pras outras pessoas, fale. Fale pras pessoas o que você tem, que você tá sentindo. Fale que você não tá legal. Não guarda só pra si mesmo. Porque a pior coisa que a gente faz é guardar tudo pra gente achando que vai passar. Mas a gente só tá empurrando pra debaixo do tapete. Então foi isso, gente. Eu vou fazer uma pequena homenagem aqui, tocando a música Wake Me Up, que foi a música que eu concluí o meu curso de música, que eu acho que é a que mais me marcou. E é aquele negócio de sempre. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Se você por acaso é novo aqui, eu não faço muito esse tipo de vídeo. Pra falar a verdade, esse canal é mais de humor. Mas eu acho que é importante a gente abordar esses tipos de assuntos mais sérios aqui no canal. O que vocês acham? Então foi isso e... Fica agora com a música. 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 Fica agora com a música.